E aí Vamos dois, vamos dois, vamos dois Dá pé, dá pé, dá pé, tá louco mano Não, sniper Eu e o Capatau estamos indo Só tem um médico ué Eu e o Capatau estamos nesse esquema que nós fazemos aqui Esquima que é bem legal É E aí Prantando a pranta em cima Bomba doitada Granada Ah pulo o ritmo médico Em cima pulou pulou Eu consigo pegar a casa abaixo Vai em você Shinks Puziu em cima, médico por médico Casa abaixo Não tem médico Brasileira Fuziu casa abaixo 20 segundos Van Rodada bem procedida Equipe inimiga eliminada Que porra foi essa Radice Plante a bomba Inicio da rodada Bomba de queijo Vai Não da pena não Vou por baixo Vai por baixo Pegue a casa abaixo e segura Sobe médico e fuzil que eu vi Vai lá Granada Lançando granada Lançando granada Ah não Fuzil tá cravado Esse cara da cima cravado Deitado lá É o pico da capricinha dele Nossa Um cara corre Caralho 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 Bomba derrubada Ennio Ago Inicio da rodada Bomba adquirida Lançou um granada! Voltei. Granada! Granada! Travei. Ele tá vendo pista da direita aí, na janela. Tamar aqui não. Bomba plantada! Eu acho que o Vegeta... Deu bem, deu bem, vai 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 vai! Pega, 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 pega! Em cima! Ah não, mano! Eu não vi! Acredito! Eu não acredito. Tem uma caída, o fuzileiro. Não, ele levantou. Ele levantou já. Acredito, mano. Acredito, tem estreifado, fuzão. Tá, tá de luva. Tá, vazio. Ele vai à esquerda. Não, velho. Marca... Marca só a daria lá, ó. Ele tem que pegar a bomba. Vai pro... Vai pro 3, Radito. Carro azul, carro azul. 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 Já era, já era. Eu morrei, velho. Sai do bomba, hein. Carro azul. 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 Da cravada costas aqui Eita patinho Pegado abaixo vou pegar no pixel lá meu Deus Você vai ficar bem aguenta filho valeu cara Pô não Tá cravado na vanão tu foi cravado pro ferro Em cima lá tava em cima lá Olha que isso velho fone Encostas não Ai Nossa ai Tril, tril Tá na trilha de vocês Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Inicio da rodada Bomba adquirida Severo é lei ele tá em cima velho A dois tá meio manjada Não é bom virar ele Calma calma Se tiver muito avançado ele vira Eles bombaram um lá Mira, J Sprink Vira vambam Gira... Gira bomba Gira bomba Relaxa Vira v favour Gira vindo Sbra'n Eu a peça I da raiva Lista Isso dói muito Eu tô dei no ronald Caralho Este samba Viu Eu vou virar lá em cima Falei Alguém vai subir no contêiner aqui ou não? Bomba plantada Tem casa acima eu acho Deu no plant, casa acima Boa, casa acima, mexe, casa acima perdido Já era, GG Não, tá aqui Vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada Ele pulou da casa acima então Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Eu, eu, eu Vou botar a cair no buraco, se tiver fogo amigo não quiser a porta não Passou um, passou um Passou um Tá bom? Vou pegar a entrada do bombe Pega o carro vermelho erreteiro Entrou já, meu irmão Passou o bombe erreteiro Ah não, mentira Dentro do plant, dentro do plant, carro vermelho Trapou Tô pegando o Ronaldo hein Bomba plantada Tô ligado, tô ligado Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Tirei em primeiro cara, meu deus, médico Descendo os locais de instalação da bomba Se for um, eu vou descer Início da rodada Beleza Pode a pé, pode a pé, sempre Granada É um Tem que fazer direito Acordaço Bumbo droppou, bombo droppou Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Três atirando nele, ele me mata eu Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Granada Peguei em cima Peguei o médico Peguei o médico hein Já tem, já tem passando hein Passou já, casa acima Boa Trapa, banheiro e banheiro Tá na areia Peraí banheiro Olá, não leva o meu botolato Olá, gás de merda Bombo droppou a areia Já fuziu Tô com zero de HP Eu também A bomba, a bomba acho que tá em cima, não tá? Não, a bomba tá vareia Favela, favela Três caixas Peraí banheiro Tá fuzido, acho Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Três ativos de assistência Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Ué Tô com ela, tô com ela Tô com ela Tem dois Tem areia já Não vem casa acima hein Deu no bomb, deu no bomb, deu no bomb gente Tem que cravar um dentro do bomb gente Meu Deus mano Tem que cravar dentro do bomb pra não deixar esse cara me pegar pra passar no cano aí ó Cozinha, cozinha areia Vai restando o bomb Areia Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Ô Rodiz, cavou no bomba velho, pra o cara não pegar o capital mais cedo Defendo os locais de instalação da bomba Se o cara passar a cana e eu brigar, perdeu a primeira partida já velho Só cravar dentro do bomb pra não deixar o cara me matar de cima aqui ó Tô brigado eu subi no caixote pra matar Lançando o granada É um agora, é um, é um O Radice tem que olhar o rodou Bomba plantada Granada 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 Ah, fui lá na base deles Granada Tô deitado, lá na base deles Tem avançado que a... Ah, mano Tá não rodando É já da van Nossa Tem bomba, tem bomba Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Já, eu dei dois tiros nesse médico aí Só deu dois tiros O Radice sentiu olhar o... O Radice sentiu olhar o... Início da rodada Se não adianta nós Bomba adquirida Tem bomba Ah, vem se matarou Granada Vai, sai Aguenta isso, vai doer Está errado mesmo Tem coça Tem coça Tem coça Ah, tem Havan, hein, carenga. Se eu tá na cima, eu tô porrindo. Tá na cima? Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Se ele me der, se... nada. Prepare a bomba. Eu tô com zero de HP, velho. Eu tomei um forrido pro snipe, não forrido de desdome. Início da bomba adquirida. Lançando granada! Lançaram dois. Lançando granada! Cadê o cara? Vai, gafatou. Eu olho por lá, olho por lá. Eu tô dando buraco. Sim, tô dando buraco. Sim, tô dando buraco. Me cegaram, velho. Lançando granada! Dá uma nave, alcançando. Bomba derrubada. Bomba derrubada. Boa! Bomba adquirida. Entregou. 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 Dá o HP, dá o... Me atendem, me ajuda aqui! Obrigado. Casa abaixo, casa abaixo. Vai, saca, pode trabalhar reto. Ele vai... rushou. Rushou. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Severo, velho. Ele é... Fusão. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Ainda que não... Início da rodada. Bomba adquirida. Esse cara deve ficar... Mano, esse cara só vem dores, velho. Ó, eles renados aí. Ah, caiu, catatão. Caiu. Foi o penão. Foi o penão. Relaxa. Mira a costa que tem costa já. Invite-se, né? Beleza, tem costa, tem costa. Tô vendo o passo. Tem casa abaixo também. Lançando o granada! Caiu de novo! Lançando o granada! Tô com hit aqui. Tô com hit. Tô com o hit do muro. Caralho. Ó aí. Tomou uma derrubada. Peraí, ó aí. Eu não vejo o cara na fumaça. Granada! Tem mal. Ah, favela, você... Tá acertando. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Merda, velho. Smokes foi abaixo, depois a gente vai aí um. Depois a gente vai dois. Isso. Peraí, segundo. Início da bomba adquirida. Tô com o fogo, granada! Tô com o granada! Tava assim, né? Deu, vou pegar a pé. Vou, eu vou, eu vou. Tem casa acima já, e casa abaixo. Então vira, então vira o bomb, vira o bomb, vira o bomb, recuí. Não, 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 não. Não, 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 não. Bomba derrubada. Nava azul, vo azul. Veio a bantena. Vão, vã, vã. Vão, 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 vã. Cheguei atrás da vã. Bomba adquirida. Ressonar. Ressonar lá no trilho. Lá no trilho. Ressonar nada. Bomba plantada. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Tem 2 segundos vai 1 mesmo. Até 50 aí vai 1. Nossa, até 50 aí. Foi nosso cumprido. Tem 3 carrinhos, carrinhos, carrinhos vermelhos. Fala vermelho. Bomba derrubada. Ó o TNT do plot. Bomba adquirida. Também ganhou a bomba. Minha daça, um tiro no mapa. Vou campeão, sou lixo. Espera aí que os caras estão agoniados mesmo. Os caras estão agoniados. Espera aí. É Ronaldo. O inimigo eliminou nossa equipe. Eu não vi isso que tava visível pra mim velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Início da rodada. Tá 2 lá e eu vou pegar em cima aqui pro cordato. Beleza. Dois. Dois, beleza. É dois. Granada. Tá errando o bambi. Ó, eu tô aqui em cima. Nossa. Ah, buguei velho. Passou um em cima aqui, ó. Vai passar o outro. Peguei. Tem aí cordaço. Ele tá deitado lá, ó. Com a parede, com a parede. Tá ligado? Vai lá. 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 Casa abaixo. Vai aí. Vai entrar na casa abaixo pra tentar ressalhar o fuso. Saída da casa abaixo. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Tem gente, ó. Se acertar é GG. Não tem como passar. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Só vai Passou um Passou Tem hit da granada aqui no Tomei hit também Tem container em cima Tomei em cima Tem container em cima Nossa, velho, severa Ficou no foda Ficou no foda Eles vão poder hold Não, tem container em cima Tentar esmocar o máximo que der Lançando granada Lançando granada Tem Ronald Aguenta ai, eu vou te ajudar Borra inteira Carro vermelho Carro vermelho Carro vermelho Carro vermelho Carro vermelho Boa Carro vermelho Carro Esse ai fica na base do trilho Já ta em cima Carro vermelho Carro vermelho P WAT divisions Opa Carro vermelho Carro vermelho Carro vermelho Liga eliminada.